Essa documentação foi para o Bradesco, depende hoje do Bradesco, dá o ok para o contrato ser assinado. Sendo assinado, imediatamente é pago pela MRV, a parte, uma parte fica para o banco e o restante dos recursos vão para a justiça do trabalho para indenizar os trabalhadores. Na última conversa que eu tive com a MRV, ela pediu um prazo até o dia 15, que é hoje, e ontem ela confirmou a compra. Então o prazo que a MRV pediu e que a Prefeitura deu sem ter obrigação de dar e sem poder dar prazo para ninguém, porque é uma relação comercial de compra e venda de terreno, a MRV cumpriu. Então os rodoviários, ao invés de paralisar, que vinham e caminhando até a Igreja do Bom Fim, rezando para agradecer e com toda humildade ao prefeito. Sabe por quê? Porque esse terreno tinha um débito de 18 milhões junto ao Bradesco. Ao prefeito aqui, pela autoridade que tem, convenceu o Bradesco a reduzir o débito à metade. A MRV só queria pagar 12. O prefeito também, com toda a autoridade que tem, convenceu a MRV a pagar 20, para sobrar o dinheiro para indenizar esses trabalhadores. Que também, se não fosse essa intervenção do prefeito, iam continuar na rua, fazendo manifestação, paralisação, penalizando as pessoas e não teria solução. Então ao invés de paralisar amanhã, aproveita que é sexta-feira, certo? E vão caminhando até a Igreja do Bom Fim, para agradecer que os 800 que estão aí, que não foram contratados, porque todos os outros ainda estão trabalhando, certo? Vão receber suas identizações. Com toda humildade, gente, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito humilde. Se talvez não fosse esse prefeito aqui, fosse outro, eles não recebessem nunca, como tem casos da história do passado dessa cidade, de que trabalhadores de empresas de ônibus foram demitidos e não receberam um real de indenização. Então, se eles querem manifestar, faz amanhã uma caminhada pelo Caminho da Fé, até a Igreja do Bom Fim, para agradecer que a MRV vai comprar o terreno.